salve galerinha do youtube bem-vindos ao nosso canal como eu tô demorando para postar vídeo eu vou colocar uma animaçãozinha aqui tem um personagem que eu estou fazendo aqui no pescal o pessoal já sabe que eu sou um artista aí sem desenhar nem boneco palito bom eu tô passando aqui os dados das cores do personagem o nosso mapa de sprites lezinha cada um desse aqui de 8 por 8 64 pixels cada um o número 2 ali a cor rosa número 3 eu vou escolher ainda provavelmente amarela e a cor azul tem a cor preta lezinha então já tô passando aqui a sequência das cores e que seu art não são poucas coisas poucos pixels a gente pode fazer manualmente faz rapidinho também mais rápido do que desenhar desenhar aqui é uma lástima bom agora eu vou escolher as cores eu já escolhi a cor rosa vou escolher que é azul é um teste zinho aqui ó beleza vou escolher a próxima vai ser a cor do rosto escolher um amarelo aqui também não tem nada disso beleza a cor mais escura ali do rosto pegar um tom um pouco mais baixo um pouco mais baixo belezinha e eu vou trocar a cor preto ali da bota pela cor marrom o que preto é o que é a cor da transparência vai ficar sem nada joia 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 já como deu mais de quatro cores aqui eu vou passar para a linha de baixo vamos fazer um teste beleza tá aí a nossa personagem bacana é isso aí sakura-chan jóia beleza vamos criar o nosso personagem aqui do zero eu vou criar um espacinho de memória para começar o personagem a memória da screen 128 e vamos pegar aqui os nossos styles saiam eu vou colar ele aqui eu já fiz uma vez belezinha são quatro sprites de 8 por 8 vamos gerar aqui a paleta das cores eu também já peguei a primeira cor é a cor do fundo né são só essas três o primeiro zero não significa nada a gente tem a cor preta de fundo temos as cores do personagem cinco cores aí e agora a gente vai gerenciar isso e exibir aí na tela primeiro vou criar aqui as nossas paletas pegar a paleta ali que tá pronta o número dela é a primeira então é zero posição 0 15 cores 16 né load tile são quatro tiles e a posição de memória da memória para trás do 256 para baixo a gente tem a tabela de caracteres então a gente tem que pular isso aqui eu vou tá utilizando o dd sprites para pegar proporção é de 2 por 2 é 16 por 16 de baixo também vão ser dois personagens para a gente poder testar colisão pegar a proporção das imagens é tudo igual é o mesmo personagem a paleta das cores aqui 0 ok vamos criar aqui um laço while a gente poder tá mantendo o programa aberto vou chamar aqui a função dos controles da um slip para não ficar muito rápido e vamos exibir aqui os personagens como o sprite tanto a quanto b aqui eu vou posicionar eles com a variável x variável y a mesma coisa que para o b só que eu vou colocar xb e yb beleza para ficar diferente eu tenho que criar essas variáveis vou criar aqui em cima é só para o teste mesmo x de b com 120 y de b com 100 salvar aqui o nosso projeto numa pastinha na área de trabalho não nome qualquer aqui e vamos testar joia joia tá aí a nossas personagens tanto a quanto b e a gente vai controlar uma delas com o controle utilizar aqui o nosso joia joia pede zero para cima um para baixo dois para a esquerda e três para direita eu acho vamos testar para a gente ver a gente vai testar a colisão só que eu primeiro vou dar direção para o nosso personagem para poder se mexer né senão ela não vai poder conversar com a outra vou tirar o próprio sprite daqui de cima vou colocar ele junto com o move sprite o move sprite cuida da movimentação e o próprio sprite cuida da animação né eu vou adicionar aqui a memória mais a nossa função hfliptile e esqueci como é que escreve bom para esses casos eu aconselho a gente utilizar o help aqui do programa vem aqui em help na opção viu html help vai mostrar aqui todo o conteúdo das funções as instruções beleza é sempre bom a gente consultar o help ele tem basicamente tudo que a gente precisa para fazer os nossos jogos essa lista aqui não é tem uma outra outra lista tem ela mesma em ordem alfabética e lá embaixo aqui ó em functions tem a função que a gente quer belezinha hfliptile tudo junto belezinha hfliptile beleza já funcionou se eu colocar zero está desativado se eu colocar um eu inverto personagem então a gente vai fazer de sempre né aqui na posição x quando eu pôr para direita ou para a esquerda vou estar passando uma variável de ir para zero para a direita eu passo ela para um finaliza aqui com indif eu não posso ir para esquerda para direita ao mesmo tempo e aqui eu coloco a variável dia a partir para a gente ver bom parece que tá invertido deixa eu virar aqui colocar o zero na esquerda e uma direita bacana e as nossas personagens agora elas podem conversar né Bacaninha Bom, eu vou trocar a cor de fundo aqui Trocar a cor preta por uma outra qualquer Deixa eu ver aqui, coloca essa verde aqui Só pra testar mesmo Nossa Adorei a cor do carpete É, só me custou um byte Belezinha Joia, joia Tá aí os nossos personagens Beleza Agora a gente vai testar a colisão Vamos criar uma função de colisão A gente já fez isso no tutorial passado Vou fazer de novo aqui Eu vou mudar agora, vou colocar menos parâmetros Vai ser o x, o y O x do personagem b O y do personagem b Porque ambos são 16 por 16 Então eu não preciso enviar esses parâmetros Eu posso utilizar também função Pode ser function, pode ser sub Sub rotina não retorna nada E o function retorna Aqui no basic as duas retornam Tudo a mesma coisa Mas vamos colocar a função Que é o certo A função nos retorna Se caso colidiu vai retornar verdadeiro Se não colidiu vai retornar falso Então o x do nosso personagem mais 16 Se ele for maior que bx E o ax for menor que o bx do segundo personagem Mais o seu comprimento É tudo 16 Fazer o mesmo pra posição y Aqui acho que tá tudo errado Depois eu vou arrumar Belezinha Vamos chamar aqui a nossa função Enviar os parâmetros O x do b O y do b Aqui não precisa de parênteses É basic É diferente do c E o que ele vai fazer Se caso colidir Eu vou exibir um texto Vou escrever aqui Colidiu Vou fixar o meu texto aqui Em 5 por 10 Pra ele não ficar correndo por aí Vou limpar a tela Colocar outro locate Pra segurar o outro texto 5 por 10 também Bom já deu um erro aqui Nem esperava esse erro Tá escrito colid Lá embaixo é colid sem o e Aqui não é maior É mais E tá faltando um end Belezinha Se caso tudo isso aconteceu Colidiu Vamos testar aqui pra gente ver Bacana Funcionando aí Colisão E ambas as direções Joia Bom No próximo tutorial A gente vai tentar fazer isso aqui Em Assembler Beleza Vamos aprender aí Um pouco de Assembler Porque a gente vai precisar Quem gostou dá um like Até a próxima aí galera E valeu E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL